Girando o noticiário, uma tentativa de assalto terminou em morte ontem à noite na região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. Um jovem desceu do carro e abordou dois casais. Ele usou uma escova de cabelo para simular que estava armado. Mas ele não contava com a reação de uma das vítimas, que tinha uma arma de verdade, e sentou o dedo nele, disparou contra ele. O suspeito morreu antes de voltar para o próprio veículo. Veja na reportagem da Eliane Moreira. Vamos lá. A vítima é Leandro Ferreira Seabra, de 21 anos. Ele foi morto na Rua Pedra Verde, no bairro Piratininga, região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O rapaz estava acompanhado de outros três jovens neste carro, usado no crime. Segundo a polícia militar, o jovem desceu do carro e abordou dois casais que estavam aqui nesta esquina e anunciou o assalto. Ele usou uma escova de cabelo para simular que estava armado. Mas o que ele não esperava é que um dos homens tinha, de fato, uma arma de fogo e reagiu disparando contra ele. O disparo atingiu a nuca de Leandro, que morreu antes de voltar para o veículo. O Victor correu para o carro, que seria a vítima do roubo, perseguiu ele, efetou mais um disparo acertando na nuca dele. As vítimas fugiram do local e não foram identificadas. Outro suspeito, um jovem de 20 anos, foi detido. Nesse momento, os outros dois que se encontraram dentro do veículo, que seriam os autores do roubo, evadiram, sendo que o Leandro ficou e passou a versão para a gente. Os outros dois criminosos fugiram e ainda não foram localizados. Leandro era morador do bairro Lagoa e tinha passagem por receptação. Segundo o parente deles, esse tem envolvimento no tráfico de drogas na casinha do Lagoa. A perícia esteve no local e o corpo foi levado para o IML. A polícia civil vai investigar o caso.